Bateria, só louco, vai cantar e fica rouco que eu não alugo o estádio e nem fui servir Tenho libertadores, não alugo o estádio Sou ex-brasileiro, nunca fui embaixado Tribundial, tricolor, não é pra qualquer um Vermelho, branco e preto, partindo pra zona sul O estado de São Paulo e o estádio do São Paulo Então tá tudo tomado, torcida aqui com dois Tenho libertadores